Música Olha só cara, que guria bonita hein? Aham, dizem que ela é fã do Zezé de Camargo e Luciano É? Aham, dizem também que ela é... É o que? Ela é fera, muito fera Eu não tenho medo, eu já sei como conquistar Oi Oi, quem é tu? O seu presente que caiu do céu Hum, caiu do céu, então volta que é IT O que tu quer? Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Minha boca te morder? Então tá Ai, 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 ui, ui Ela me mordeu? Eu te falei que ela é uma fera cara, e agora tu tem medo? Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu vou te mostrar como é que se conquista cara Quero ver Você vai ver Ô moça, por favor, me ajuda, moça, me ajuda Meu Deus, o que aconteceu? Salva meu coração Salva meu coração O que tá acontecendo com teu coração? O meu coração me diz que quer e não tem jeito Ai, que susto, guri Achei que fosse sério Tu merece um tapa na cara Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você Tu é louco? Sou louco pelo mel da sua boca Moça não repare no meu jeito simprão Eu sou bicho do mato, me criei no sertão Diz uma coisa, tu gosta de viajar? Ai, eu adoro viajar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Tu é muito fora Precisa se tratar Sabe do que na verdade eu preciso? Do que tu precisa? Preciso de você aqui E o que tu quer que eu faça, hein? Me leva pra casa E se eu te levasse pra minha casa? O que faríamos de bom? De bom? Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Mas o que é esse mexe, mexe, afinal? É o amor Ai, vamos! Ô Felipe, eu sempre me ferro, cara O que que eu faço? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Desculpa, cara Nossa, eu não aguentei, cara Eu fiz uma... Tinha que fazer caro de triste, né? Eu fiz caro de triste Pera aí Pera aí